Notebook Asus VivoBook de 15 polegadas, Intel Core, Core 5, de 1275 U, 8 GB, 512 GB de SST e tela de 15,6 GB, QuietBluer. De 2.537, 15 centavos no Pix, na loja Fastshop, Características Processador Core, Velocidade do Processador 3 GB, Cash de 12 MB, sistema operacional Windows 11, sistema operacional Windows 11, pré-instalado no produto. Não acompanha a mídia, avaliações. O modelo possui teclado retroiluminado. Só isso. Ele é de qual geração, meu Deus? Não sei. Deve ser uma segunda geração. Deve ser uma segunda geração. Obrigado.